Ok, ok, a bomba, Karina Bach está indignada, com razão, revoltada, pegaram uma foto do filhinho dela, né, o Henrico, né, um garoto bonito, botaram pra fazer ele ser garoto propaganda de um orfanato. Adote uma criança, é a foto dele. Que absurdo, né? Pra promover ou então é sacanagem. Que absurdo essa história. Entrevista exclusiva, amor. Henrico já está cheio de compromissos sociais. Um deles foi no último final de semana, quando sua mamãe, Karina Bach, o levou para curtir a festa de aniversário da amiguinha Caroline Han. Devo dizer que antes da entrevista, a gente estava acompanhando um momento um pouquinho difícil, mas é a realidade, tentar tirar uma foto com as crianças, não é, gente? Claro que sim. Verdadeiramente é um privilégio, Karina, estar aqui. Obrigado por todos os convidados que estão presentes. É algo bem emocionante que está acontecendo aqui. Dois aninhos dessa maravilhosa da Carol. Sim, é um momento único que a gente está vivendo. E a gente fica muito feliz de todos os amigos estarem conosco. A Karina também está aqui conosco, presenciando esse momento maravilhoso. É uma honra. Em nome do TV Fama, agradeço e parabenizo vocês por essa linda que já quer curtir a festa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Karina. E vamos curtir agora, né? Karina, eu continuo com você porque eu quero falar da estreia do seu programa, mulher. Super mãe. Exato. Coisa linda. Já vimos a Angélica agora, a partir dessa semana, temos vários aí relatos da Fabiana Carla. Uau! Vários momentos aí bem legais que ela nunca divulgou, que ela nunca falou, né? Da parte da maternidade. A Angélica, você se emocionou, chorou? Gente, eu já comecei emocionada. Você se emociona. Ai, que amor. Que linda. A emoção com a Angélica ali também tem um pouco da questão de ser fã dela. Não, de ser fã, eu acredito que eu tenho uma admiração muito grande, não só como profissional, eu falei pra ela, acho que como a mulher que ela é, como um exemplo de mãe realmente que ela é. Quando a gente encontra a Sabrina Sato, a gente fala, você não é mais a Sabrina Sato, você é a mamãe da Zoe. Tá um pouquinho também, porque as pessoas encontram você, eu aposto que só querem saber e falar de Henrico, mas ele é um sucesso. É assim mesmo, as pessoas falam, poxa, eu sou fã do Henrico, eu digo Henrico. Eu vi uma entrevista onde você, junto com a sua mãe. No início, realmente, a gente fica assim, meio que insegura, porque era tudo novo pra nós, né? Então, tanto pra mim, quanto pro meu marido. Então, a gente recebeu essa notícia dela e, lógico, nós tivemos nossos filhos da forma tradicional, como ela disse. Namoramos, casamos, depois que fomos ter os filhos. Aí, a Karina já foi diferente. Mas, foi tão maravilhoso quanto foi a forma que nós tivemos nossos filhos também. E foi muito bonito a sua mãe falar ao lado dela, principalmente, um tempo atrás, quando eu divulguei, não era falado isso. Não tava nessa história de, ah, empoderamento, a mulher faz o que quiser. Então, havia um receio de como seria recebida a minha história, né? Então, minha mãe também tinha esse receio, meu pai também. Acho que era uma coisa muito, eu acho que, fictícia, assim, né? Nossa, nossa, nova. Mas, eu falo que era muito mais forte do que qualquer julgamento, eu acho que esse sentido, essa vontade de ser mãe. Eu li uma entrevista, uma notícia, que dizia que você vai, na certidão de nascimento do Henrico, colocar o Amaury como pai dele. Sim, a gente tem que colocar, sim. A gente tá só aguardando aqui, porque a gente também quer tentar um outro filho e, de repente, fazer esse registro junto, né? No momento oportuno. Já é pra agora esse filho, não? Então, eu não posso esperar tanto tempo, só que esse primeiro semestre, assim, pós-casamento, também tinham muitos trabalhos aí já agendados e eu acho que a gente tem que parar, tem que se dedicar a isso, eu tenho que fazer fertilização novamente. E os óvulos que já estavam congelados? Com os congelados, se não rolar com os congelados, colher novos óvulos. Mas a gente vai tentar esse ano e vamos deixar nas mãos de Deus, porque, falou, eu também já tô com 42 anos. A gente deseja, mas a gente já tá muito, muito realizado. Não é algo que o Amaury chegue pra mim e fale, não, eu quero ter um que seja do meu sangue. Ele não tem essa pressão. Ele não tem essa pressão. Ele não tem essa pressão. Ele não tem essa pressão.